E aí, Joãozinho, o que você acha do Zinho, cara? Fala do meuzinho, o que você acha dele? O que eu acho do seuzinho? Seuzinho é uma bosta, seuzinho é uma bosta aqui. Tá vendo esse canivete aqui, esse trem aqui? Seuzinho é uma bosta. Você acha que eu tenho medo disso aí, cara? Você vai ver a força que tem o meuzinho. Quero ver mesmo, cara. Se esse trem não for bom, vou acabar com você, seu infeliz. Então, pessoal, sem brincadeiras, né, cara? Vamos falar uma série aqui. Eu não sei o que deu na minha cabeça fazer um trem desse aí, mas só foi só pra descontrair, tá, pessoal? Aqui não é fanboy de nada, não, tá? Esse aqui só foi brincadeira, ok? No vídeo de hoje, a gente vai fazer a comparação aqui do Ryzen 7 1700 Pro, tá, pessoal? O versus o 2620V3, ok? Aqui pra vocês eu vou mostrar que o Ryzen 7 1700 Pro tá com um overclock tanto no processador como nas memórias. Ele tá com 3.8 GHz no seu clock, tá, pessoal? Com o overclock ali que eu fiz a 1.3 volts e a memória tá a 3.000 MHz usando dois modos da Glo-A com também a voltagem a 1.35 volts. Aí a gente vai comparar o 1700 Pro com o 2620V3 em teste de benchmark, tá? Que são testes sintéticos em alguns jogos, ok? Lembrando que o 2620V3 vai tá com o Locked Turbo Boost, então é sim uma comparação justa. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Qualquer dúvida aí pode comentar que eu estarei respondendo o mais breve possível. fiquem com Deus e continuem com o vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e continuem com o vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e continuem com o vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL